Fala galera, tudo bem? Eu sou o Daniel Batistella, comigo tá tudo bem? Desculpa a demora aí, dei uma sumidinha, uma semana, uma semana e pouquinho. Eu tava fazendo uma viagem aí, pra quem não sabe, eu fui lá pro sul da Bahia, como todos os anos a gente vai, graças a Deus, e a gente tava fazendo uma viagem, então fiquei sem tempo de fazer uns vídeos aí pra vocês. Mas, vou falar algumas coisas interessantes aí, principalmente sobre o início da pesca aqui em água doce, né? Começou agora no dia 1º de março, então a galera já tá destruindo os tilapia aí, e é isso. Então, aguenta com nós aí. Então galera, é o seguinte, primeiramente, bem-vindos à Pesca Aberta, temporada 2019 em água doce, né? Agora, aqui na nossa região, principalmente, né? A gente tem algumas restrições, espero que todos saibam, então a gente só pode pegar peixe exótico, inclusive tem um vídeo falando sobre legislação, vou deixar aqui no descritivo, pra quem não assistiu ainda, pra assistir, principalmente quem mora, né, na região aqui de água doce, então tem algumas considerações pra falar sobre a bacia do Rio Paraná, principalmente. Então, tá no descritivo aqui embaixo. Beleza? Então, primeira coisa, grande dica principal, sobre segurança eu gostaria de falar com vocês. Então, tomar bastante cuidado, tá todo mundo bem eufórico aí, né, por conta da abertura da pesca, então a gente precisa, primeiro, rever os nossos limites, certo? Eu conheço muita gente que, assim que fecha a pesca, o cara guarda a tralha dele e nunca mais tira, nem pra limpar. Aí chega agora, quando a pesca abre, o cara vai querer mergulhar. Então, o desempenho dele não vai ser igual a quando ele tava pescando constantemente, certo? Por isso que é interessante a gente manter um treinamento regular. Porém, eu sei que muita gente trabalha, acaba colocando as outras coisas na frente do esporte e não consegue dar aquela regularidade em treinar, em manter a constância, principalmente quando a pesca tá fechada. Então, cuidado com os seus limites, lembre-se sempre de fazer um tempo de superfície, tá, gente? Não fique dando mergulhos constantes, acaba de subir, já desce de novo, né? Isso daí é uma coisa que acaba causando alguns acidentes aí. Pra quem faz o curso, a gente intensifica isso, né, na parte de segurança, beleza? Então, lembre-se disso, né, de dar o tempinho lá de espera e de ver o seu condicionamento como é que tá. Então, se ontem você ficou 3 minutos e hoje você tá ficando 30 segundos, suba com 30 segundos. Lembra que o seu corpo é que vai te dar a segurança que você precisa. Deu vontade de respirar, subiu. Não é porque ontem você ficou bastante tempo que hoje você vai ficar, às vezes, hoje seu corpo não tá muito bem. Beleza? Então, eu vou começar uma série de dicas aí pra segurança a partir da semana que vem. Espero que vocês adquiram isso. E, às vezes, eu falo uma coisa aqui por conta do meu conhecimento. Eu sou instrutor PAD de cilindro e também sou instrutor pela DeepQuest Brasil, onde são os melhores mergulhadores, melhores instrutores desse Brasil e do mundo. Então, os conhecimentos que eu tenho vieram de lá. Se, às vezes, eu falar alguma coisa aqui que você viu em outro vídeo que diverge, galera, esse foi o aprendizado que eu tive. Talvez outro instrutor teve um outro aprendizado. Então, eu tô te falando o que eu quero. Eu não quero arrumar briga com ninguém. Eu sei que a galera que assiste os meus vídeos, a maioria, assiste o meu, assiste o de um negro, assiste... Acho que os mais relevantes são esses. Às vezes, eu falo uma coisa que diverte com ele, às vezes, é um conhecimento que ele tem e outro que eu tenho. Certo? Não é que eu tô querendo arrumar confusão com ele nem nada. Beleza? Então, é isso. Não sei se todo mundo aí tem Instagram ou não. Então, a gente tem o Instagram da loja, que eu vou deixar aqui embaixo também no descritivo. E vou deixar o meu particular. Então, pra quem acompanha aí, às vezes, a gente posta um fotinho da viagem e tal. Por isso que vocês veem, quando eu tô meio sumido aqui do YouTube, é porque eu tô fazendo alguns outros trabalhos aí. Ou mergulhando, ou dando aula, ou pescando. Então, vocês podem acompanhar isso pelo Instagram também. Beleza? Porque nem tudo a gente consegue colocar aqui pra vocês. Então, siga a gente lá. Tanto no Instagram, quanto no da loja, quanto no meu particular também. Vocês são todos bem-vindos. Beleza? Então, eu vou deixar aqui só uma água na boca aqui do que rolou lá na Bahia. Né? Esse didinho até já coloquei no meu Instagram. Mas, provavelmente, eu vou dar uma editada num outro aí, pra fazer uma trip completa pra vocês verem como é que é. Inclusive, vocês todos estão convidados aí com a gente. Então, no mínimo, uma, duas vezes ao ano, a gente vai lá pra Bahia fazer esse mergulho. Se vocês quiserem ir com a gente, é só entrar em contato e a gente deixa agendadinho, passa todas as informações pra vocês, pra vocês fazerem essa viagem com a gente também. Tá? Às vezes, ao invés de eu ir uma vez, duas vezes no ano, eu posso ir muito mais, se vocês quiserem me acompanhar. Beleza? Então, fica aí com um trechinho de uma captura que eu fiz. e eu vou fazer no resto mais pra frente. Grande abraço pra todos vocês. Cuidado com a segurança, principalmente nessa abertura de pesca. Fiquem dentro da legislação. E muito boa pescaria pra todos vocês. Grande abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto